Abençoado dia pra você, pra mim, pra nós que aqui estamos na Rua Tears, mais um dia, mais uma sexta-feira abençoada Essa é a Rua Tears Aqui estamos na sexta-feira, dia 24 de maio Quase que eu falo abril, você acredita? Rapaz, parece que abril não sai da cabeça da gente Mas deixa isso pra lá Essa é a Rua Tears, aqui é a nossa esquerda, Modas G&R Vou mostrar pra vocês a fascinação que é a Modas G&R Aqui é a nossa esquerda, olha, olha, olha Vê aqui, magnitude de loja, só Modas T-shirts Aqui é a nossa esquerda o Shop Valtier A Rua Tears que segue E aqui à direita entramos na Rua Vitor Hugo Essa é a Rua Vitor Hugo Aqui à nossa direita o Shop VHT E aqui vamos até o final, que é a Rua Rodrigo dos Santos O Shop Valtier Prima que é a esquerda As lojas, as bancas aqui na fachada do hotel E essa é a Rua Rodrigo dos Santos Rodrigo dos Santos é essa que segue Aqui nós vamos no Arré, que nós vamos entrar na garagem do Shop No Shop No Shop No Shop No Shop No Shop O Hotel Trávio A nossa esquerda O Shop Valtier Prima E aqui à frente A Rua Rodrigo dos Santos Aqui na garagem do Shop Ou do Hotel K Ou do Shop K Hotel Travel E Trávio dos Santos E aí clicking sous-titra É Obrigado.